Senhor meu Deus e meu Pai, eu me chego, Senhor, na Tua presença, neste momento, meu Deus, para rogar ao Senhor pela Tua misericórdia, para pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, para pedir, ó Deus, que o Senhor venha derramar sobre nós da Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, operar grandemente, Senhor, nas nossas vidas. Meu Deus, hoje é segunda-feira, uma semana, Senhor, que se começa, que se inicia, e eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar nesta semana, que seja uma semana produtiva, que seja uma semana, Senhor, de bênção, de favor do Senhor para as nossas vidas, que o Senhor venha, Pai, derramar sobre nós da Tua bondade, que o Senhor venha, meu Deus, no decorrer desta semana, operar, Senhor, poderosamente, nas nossas vidas. Pai, nós reconhecemos que nós somos dependentes de Ti, e nós, sem o Senhor, meu Deus, não conseguimos, não podemos, mas contigo, Senhor, nós temos, nós podemos, nós conseguimos, e eu te peço, meu Deus, nos ajuda, então. O Senhor é tão poderoso, não há nada, Senhor, impossível, não há nada, Senhor, que o Senhor não possa fazer, então venha, Senhor, fazer por nós, venha nos abençoar, venha, Senhor, mudar a nossa história, mudar a nossa sorte, para a glória e louvor do Teu santo nome. Pai das luzes, eu Te glorifico, Pai das luzes, eu Te exalto, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor reina, ó, meu Deus, porque o Senhor está assentado no alto e sublime trono, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó, Deus eterno, ó, Deus misericordioso, ó, Deus de graça, de glória, ó, Senhor, eu clamo, venha abrir, Senhor, as portas da prosperidade, venha abrir, Senhor, as portas da vitória, Senhor, para as nossas vidas, porque nós precisamos da Tua vitória, porque nós precisamos da Tua bênção, ó, meu Deus, derrama sobre nós, meu Deus, dos Teus milagres, ó, Senhor da glória, eu repreendo, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que tem, Senhor, se levantado, que tem, Senhor, sido, meu Deus, contra, Senhor, as nossas vidas, que o Senhor possa, meu Deus, nos abençoar, que o Senhor possa, meu Deus, manifestar o Teu favor e a Tua bondade sobre nós, ó, meu Deus, o Senhor reina, o Senhor está assentado no alto e sublime trono, e todas as coisas Te pertencem, todas as coisas são para a Tua glória, e eu Te peço, meu Deus, opera, meu Pai, faz o Teu querer na nossa vida, em nome de Jesus, e que nós possamos viver milagres sobrenaturais, que nós possamos viver, meu Deus, coisas especiais em nossa vida, ó, eu como Teu filho, eu clamo pela família, eu clamo, Senhor, pelo casamento, eu clamo pelos filhos, que o Teu favor, meu Deus, seja manifesto, que o Teu favor esteja sobre nós, para a glória e louvor do Teu santo nome, meu Deus, em nome de Jesus, eu estou convicto, eu estou confiante, que o Senhor ouviu a nossa oração, que o Senhor ouviu o nosso clamor, abençoa aquele que orou comigo nesta hora, e muda a sua história, para a Tua glória e para o Teu louvor, é o que eu Te peço, certo disso, meu Deus, eu Te agradeço, no nome de Jesus, amém, Deus te abençoe.